Olá pessoal, gente linda do meu canal e do seu canal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus, né? Estou aqui mais uma vez fazendo a continuação do meu vídeo, a alta que meu filho teve no hospital, lá na capital de Terezinha, Piauí. Vamos lá, entre no meu canal, inscrevam-se, dê joinha, toque no sininho pra quando eu postar novos vídeos vocês verem a minha continuação da minha história de amor. Bom, gente, ainda bem que eu resolvi levar meu filho pra Terezinha, que foram 12 dias de internações e meu filho ruim, doente, né? E Deus abençoou que deu tudo certo, se eu não teria ido, eu não sei o que teria acontecido, né? Porque eles estavam bem ruins, com muita infecção, né? A gente passou virada de ano novo lá dentro do hospital, só escutava só os fogos, era dia de posse de candidatos políticos, né? E eu tava ansiosa pra ver essas postas, que eu não conhecia como que era uma posta, fecha de posta, uma animação na cidade, né? Terminou, tudo dando errado. Minha irmã, Lucineide, veio passar uns tempos com a gente aqui, ela veio de São Paulo, né? E até aí então, ainda não tinha sinal de celular ainda na cidade de socorro do Piauí. E convencemos a minha mãe pra gente colocar um telefone fixo, né? Porque a gente precisava muito, ela vivia de orelhão, minha mãe ia sair de casa pra ir atender telefone no orelhão, lá dos meus irmãos em São Paulo, mas foi difícil, ela não queria colocar, né? Telefone fixo. E meu sonho era colocar um telefone, seria muito mais fácil pra mim procurar o meu amor, tinha mais facilidade de eu ir atrás dele, né? Porque através de orelhão era só muito sofrimento, né? Só gastando dinheiro e cartão, nada eu conseguia. Até que enfim, aí ela resolveu deixar a gente fazer esse pedido. Dúvida nenhuma, seria mais fácil um telefone em casa, né? Muito mais fácil pra mim e minhas buscas, a minha procura, né? Daí o que eu fiz? Fui na Lan House, aí pesquisei o número de telefone, de rádios lá de Boa Vista Roraima. E consegui, gente, eu consegui falar com duas rádios, a rádio Folha de Roraima e a rádio de Roraima, que são grandes audiências dentro de Roraima, nos interiores, na cidade. Daí eu tinha aquela esperança que eu falando na rádio, em algum garimpo alguém conhecia ele ou ele ouvia algum rádio que eu não sabia, né? E sabia que eu envia meu recado, né? Porque eu não sei que amor é esse, gente, não sei. Deus sabe explicar. Então, porque essas rádios, rádio de Roraima, rádio Folha, todas as rádios de Roraima são grandes audiências dentro do estado de Roraima. E fora, né? Nos garimpos da Venezuela, Goiânia Francesa, Suriname, Goiânia Inglesa. Todos esses países aí, elas têm audiência, né? E aí, daí foi uma maneira que eu tive de procurar ele, foi através das rádios, né? E eu liguei essas rádios, o locutor mandou eu ligar no outro dia. Se não me engano, foi a Rádio Folha, que eu falei com o locutor, aí ele pediu pra me ligar no outro dia, às cinco e pouco da manhã, que ia me colocar no ar, né? Me falar. Daí, no outro dia, deu aquela frio, gelada, ansiosa pra me ligar, mas eu liguei e ele conversou comigo, primeiro, fez umas perguntas, e me colocou no ar, e eu falei que tava procurando ele, falando o nome, né? E foi assim, gente. Eu até, também, nesse meio tempo, também, eu encontrei um orelhão lá da rodoviária de Pacaraima, de divisa com a Venezuela, que é uma lanchonete lá, e a gente passava muito lá, é conhecido, né? E eu falei com o dono da lanchonete, e perguntei se ele não tinha visto ele por lá, que eu estava procurando ele, que estava sumido. Ele disse que não, aí pedi pra ele chamar o taxista lá, que tem um ponto de táxi lá dentro da rodoviária, próximo lá, o orelhão. Falei com um dos taxistas também, que ele é muito conhecido em... essa região toda, né? Ele é muito conhecido de trabalhos, de garimpos também, né? Ele também é operador de máquinas, ele conhece todas as regiões lá, é muito conhecido. E perguntei se não tinha visto ele por lá, e ninguém dava notícia. É que são muitas emoções, né? Agora eu faço com a música, né? Eu me emociono muito, sempre tudo me lembrava a ele, tudo me lembra. Eu não podia ver, falar em... tudo sobre a região norte, Amazônia, Acre, Rondônia, tudo me emocionava. Tudo que eu vejo, assim, é... Falar sobre garimpos, alguma reportagem sobre garimpos, tudo me emociona, me emocionava, não deixar dormir. Muitas coisas, né? É olhar o sol, é olhar as estrelas, paisagens, máquinas pesadas, qualquer máquina pesada, me emociona muito, dá um aperto no coração, dá um aperto. Tudo me lembrava a ele, me lembra. Você até olhar para o mormaço, muito lindo, assim, o mormaço que está para chover, é aquele céu lindo, tudo, eu falo, ô meu Deus, onde estará, meu amor? Ô meu amor, onde você está? Sempre assim, né? Sempre foi assim. A lua, então, é muito mágica, a gente gostava muito de ficar em, quando a gente ia para o interior, eu e ele, assim, gostava de ver a lua, né? Conversar, a livre, né? E, então, ele, um dia, deu muita risada que eu falei para ele que eu não podia passar ao lado de uma oficina que me lembrava a ele, que me lembra, porque é o cheiro da gasolina. Você pode, gente. Porque, desde quando a gente tinha conhecido na adolescência, que ele sempre foi, trabalhou com mercânica, com máquinas pesadas, sempre trabalhou com coisas de com gasolina, né? tudo aquilo ali, para mim, é ver ele, assim. Gente, toda vez que eu estou gravando um vídeo, eita, sempre tem um barulho de fundo, viu, gente? Crianças na rua, vizinhos, né? Aqui é assim mesmo. O único lugar melhorzinho de eu gravar, assim, é ao lado da rua, aqui com a janela, né? E tem os barulhos, né? Os ruídos da rua. Sei que essa procura minha não estava nada fácil, né? E meu filho crescendo, presença dele, nada de notícia, nada. Tem até um senhor, lá em Boa Vista, né? Que é o senhor Antônio, que ele tinha um bar, assim, que tinha um orelhão, tempo de orelhões, né? Que ele, quando ele, eu estava em São Paulo ainda, ele estava em Roraima, ele garra para mim muito desse orelhão também, né? E falava do senhor Antônio, botou o senhor Antônio para falar comigo. Daí eu sempre ligava ao senhor Antônio, ô senhor Antônio, cadê as reis? Já apareceu por aí, não passou por aí, você não soube notícia dele? Aí nada, não tinha notícia. Às vezes tinha colega dele lá no bar, ele perguntava se não tinha visto ele, né? É, sei que foram muitas procuras, viu, gente? Muito obrigada. Não esqueça de dar joinha no meu canal, inscrever-se na palavrinha vermelha, é só clicar, já se inscreveu, toque no sininho para quando eu postar novos vídeos vocês verem, tá, gente? Eu tenho a agradecer a todos vocês, aos meus inscritos, para você que não é inscrito ainda, inscrevam-se em meu canal, eu agradeço a todos, viu? Tchau! Tchau!